O presidente americano Joe Biden falou agora há pouco, a gente tem a reportagem que está em destaque agora no UOL sobre o que ele disse Ele atacou Trump um ano após o ataque no Capitólio, derrotado e mentiroso, foi o que disse Joe Biden O presidente americano atacou Trump no discurso que marcou um ano do ataque ao Capitólio, sede do Congresso nos Estados Unidos e acusou Trump de espalhar uma rede de mentiras sobre a eleição de 2020 Ele disse o seguinte, o ex-presidente dos Estados Unidos criou e espalhou uma rede de mentiras sobre a eleição de 2020 E ele fez isso porque valoriza mais o poder do que os princípios, considera que seu ego ferido é mais importante que a Constituição Ele não consegue aceitar que perdeu Ele não é só um ex-presidente, é um ex-presidente derrotado, derrotado por uma margem de mais de 7 milhões de votos em uma eleição justa e livre Não há nenhuma prova que o resultado das eleições foi impreciso Zoé